Olá, juntos somos mais. Boa tarde, Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui começando, ou melhor, nós estamos começando, digo nós, porque hoje eu começo aqui junto com o Monsenhor Jonas Abib, o Eto e a Luzia, aqui no balcão do atendimento do Clube da Evangelização. Que bom poder começar esse Juntos Somos Mais aqui, nesse lugar tão querido por cada sócio evangelizador, um lugar que está sempre pronto a atender você, viu? E olha, começo aqui dando dois recados para você. Quero começar o programa dando dois recados para você. O primeiro é agradecer o seu sim. É isso mesmo, você merece todo o nosso agradecimento. Deixa eu me virar aqui um pouquinho mais para o balcão de atendimento, aí para ficar mais bonita a imagem ainda. Quero começar agradecendo o seu sim, agradecendo a sua generosidade. Muito obrigado, porque você é um evangelizador conosco. Que Deus abençoe você e retribua muito tudo o que você tem feito pela Canção Nova, viu? E você que quer ajudar a Canção Nova, saiba que o 12.31862600 ou o clube.cancionova.com são os dois meios para que você possa encontrar a Canção Nova e começar a ajudar a Canção Nova já. E olha, o segundo recado que eu tenho para dar para você é o seguinte, vou chegar até pertinho de você aqui, Deus está ao seu lado. É isso aí. E combate por você. Deus está com você. Acredita nisso. Acredite nisso. Vou até falar de novo essa frase. Você acredita nisso? E eu vou dizer, olha, acredite nisso, porque é uma grande verdade. Deus está com você, viu, meu irmão? Creia, creia. E olha, as dificuldades vão sempre aparecer. Sempre. Não dá para a gente prometer uma vida sem dificuldade, não. Mas Deus está conosco e esta é uma grande certeza. Estou falando isso para você porque hoje todo o sistema Canção Nova de Comunicação vive a jornada de oração, certo? Então nós estamos juntos já rezando por você, pedindo a Deus por cada um e pedindo que nosso Senhor de fato esteja à nossa frente, viu? É o clube da evangelização e também todo o povo de Deus que está unido. Unido nesta jornada de oração. Sete jornadas de oração e hoje é o dia de mais uma delas. Beleza? Então vamos caminhando junto? Nessa certeza, Deus está conosco. E olha, meu irmão, minha irmã, eu quero agora falar para você uma coisinha. É o seguinte, eu encontrei com duas sócias no Santuário do Pai das Misericórdias e partilho agora com você como foi esse encontro e como é bom te encontrar aqui na Canção Nova, viu? Então fica aí para você neste momento, este encontro com a Dona Rosinha e a Maria do Carmo e enquanto você vê como que foi esse bate-papo super gostoso, eu estou indo lá para o nosso estúdio, viu? Valeu! Gente, eu estou aqui com a Dona Rosinha e com a Dona Maria do Carmo. Fala para a gente quantos anos que a senhora é sócia da Canção Nova? 40 anos. 40 anos sócia da Canção Nova? Últimos anos débito automático. Olha aí, nos últimos anos pelo débito automático. E por que a senhora ajuda a Canção Nova? Porque eu sou a Canção Nova. É da família, né? Ah, eu sou da família. E de onde vocês são, Dona Maria? Eu sou de Andradas. Eu ultimamente moro em Florianópolis. Eu sou sócia, mas quando eu moro na Roça, esses tempos eu não tenho... Agora eu ajudei aqui, né, que eu vi. Mas eu... O endereço meu na cidade chega sendo atrasado, boleto. Aí eu li lá que quando chega atrasado, não pode pagar, não sei como é que é. Então, quando chega atrasado, a senhora segue o clube.cancionova.com e imprime o seu boleto. Entendeu? Aí pode pagar. Isso, pode pagar sim, pode ajudar. Mas agora eu já perguntei para a menina, ela falou que pode fazer um pix. Pode fazer o pix também. Mas eu tenho ajudado através da minha filha, né? Porque aí ela faz, porque ela tem cartão, tem tudo. Entendi. O importante é ajudar. Eu não sei deixar o que é. Eu e toda a minha família somos canção. Mas eu ajudo, graças a Deus. Eu tenho sete filhos, dezesseis netos. Eu tenho muito que agradecer a Canção Nova, porque meus netos se formaram todos, graças a Deus. Graças a Deus. Nesses últimos anos. E aqui, nós é uma casa mais forte. Eu estou rindo pela casa mesmo. Que bom, gente. Então, olha. Pertinho da Sônia. Eu fiz esse vídeo aqui para mostrar o amor e o carinho das pessoas pela Canção Nova, viu? E é isso, gente. Amém. Deixa o meu abraço ao meu querido Padre Jonas, que eu amo de coração. Que Deus abençoe muito ele, que dê muita saúde para ele viver muitos anos nos abençoando. Amém. Que bom, viu? Então, Deus abençoe vocês. Olha aí, ó. Olha a Estéia aí. Que bom, gente. Olha, então, tudo isso para dizer que juntos somos mais, gente. Com certeza. Um abraço para vocês. Que festa, André Florencio. A Dona Rosinha e a Dona Maria do Carmo trouxeram uma situação, Lúcio e André, que pode acontecer com outro sócio evangelizador da Canção Nova. O boleto não chegar aí na sua casa. E por isso, que o Clube da Evangelização sempre solicita, viu, André, que o sócio que tem e-mail entre em contato conosco para cadastrar o seu e-mail. É muito importante. Por quê? Porque se caso aconteça com você, o mesmo que com elas também, o Clube da Evangelização tem como enviar para você o boleto mensal através do e-mail. É uma opção a mais para os sócios Canção Nova. Graças a Deus, alguns já optam por esta realidade. Quando já fazem o cadastro conosco, desejam receber ali o boleto em casa através do correio, mas também o envio através do e-mail, exatamente por causa dessas adversidades que podem acontecer e o boleto não chegar na sua casa. Quero mandar um abraço carinhoso aí para a Dona Rosinha, a Maria do Carmo. E chegou mais uma para completar ali, porque ficaram três, não é, André? Você viu? Até com direito a beijinho e tudo. Que coisa mais linda. Essa é a nossa família Canção Nova. Então, muito obrigada, porque vocês mesmos, quanto sócios, sempre vão trazendo para nós as realidades concretas acerca da sua forma de contribuição. E nós aqui da Canção Nova, Clube da Evangelização, sempre procurando melhorar. Melhorar cada vez mais para atender as suas sugestões, para acolher as suas dúvidas, aquilo que você de concreto partilha conosco. Então, hoje a gente trouxe um exemplo concreto através desse vídeo do André. Caso o boleto não esteja chegando aí na sua casa, por favor, entre em contato conosco pelo 1231-862600. Os nossos atendentes do Call Center estarão cadastrando, caso você tenha o e-mail. E é muito importante, porque, além do boleto, Lúcio, a gente também tem novidades, viu, André? A gente envia pelo e-mail do sócio novidades, realidades que estão acontecendo na Canção Nova, para que este sócio fique muito bem informado sobre tudo que acontece nessa obra de Deus, ao qual você faz parte e ama muito. Então, um abraço carinhoso aí, mais uma vez, para a Dona Rosinha e a Maria do Carmo. E obrigada por esse exemplo que vocês trouxeram para nós e que nos ajuda, e ajuda muitos outros sócios nos acompanhando. Mas agora eu vou pedir licença ao Lúcio, porque eu vou me dirigir a essa bancada. Eu já estava de olho aqui, Cris, me perguntando, gente, que doação é essa? Está colorida, não é, meninas? Está linda, não é? E essa bancada da generosidade acontece através do gesto de amor de cada pessoa que colabora com a Canção Nova. E nós tivemos a oportunidade, nesse final de semana, o grande acampamento aí, que festa, né? Reencontrar muitos da família Canção Nova. E nós tivemos aqui a sócia da Canção Nova, a Dona Albertina Maria. Ela deixou estas doações de, olha o nome chique, suplar. É, Lúcio Domício, é suplar para colocar na mesa. Eu não sei se eu peço para você traduzir ou para o André traduzir, mas suplar. Olha, tem gente que fala em jogos americanos, né, Peter? Agora sim, agora eu sei o que é. Tem gente que fala, a Sheila com certeza deve gostar também, né? A André, a Gi, eu amo, hein? E a mesa fica muito bela, aquele lugar de aconchego para acolher a família. E a Dona Albertina falou, Cris, eu vou fazer as doações dos suplás de crochê para ajudar no projeto da Emi Almas deste mês. Então, está aqui a doação que ela deixou para nós com muito carinho. E olha, Lúcio e André, não tem somente o suplá, não. Tem também joguinhos de banheiro, viu? É, aqueles joguinhos lindos que ficam muito bonitos também para embelezar aí os banheiros. Ela deixou algumas doações que vão direto para o nosso Bazar da Providência. Um abraço carinhoso para a Dona Albertina. Ela é de Blumenau, Santa Catarina. E vocês se recordam que algum tempo atrás ela enviou também várias outras doações. É verdade. E sempre que ela pode, ela vai fazendo os crochês com muito carinho para ajudar o projeto da Emi Almas da Canção Nova. E lá de Belém do Pará, da missão que a gente chegou no final de semana, eu trouxe aqui também. Olha que lindo esse artesanato. Foi a Nailde, a Naná, carinhosamente. É assim que eles a chamam lá. Então, ela também fez com muito carinho para ajudar a Canção Nova a chegar aos 100% nesse mês de outubro. E você que está nos acompanhando agora, deseja também enviar a sua doação, o seu algo a mais, em forma de artesanato, ou roupas, bijuterias, né? Porque são muitas coisas que você pode ajudar a Canção Nova. Como aquela frase que o André também gosta, tudo que você pode doar é o que a Canção Nova precisa para evangelizar, né, André? Então, o que você puder, nós estamos contando com a sua ajuda. Envie para nós através da caixa postal 57, CEP 12630-000, Cachoeira Paulista, São Paulo. E colocar aos cuidados do programa... Juntos Somos Mais. Isso que é bom ter companheiro de missão. Aos cuidados do programa Juntos Somos Mais, porque é essa festa que a gente faz aqui ao acolher a sua iniciativa, a sua ajuda, aquilo que você está fazendo de algo a mais para ajudar a Canção Nova nas campanhas mensais, tá bom? Então, um abraço carinhoso aí, mais uma vez, a dona Albertina e também a Naná, a Nail, de lá de Belém, do Pará, que com certeza está aí na companhia do Juntos Somos Mais. E aqueles que estiverem vindo, gente, porque, graças a Deus, os nossos eventos estão aí acontecendo, com a presença do povo de Deus, quem vem para a Canção Nova. Lúcia até também comentou comigo que recebeu doações, né, Lúcia? Eu ia aproveitar esse momento rapidíssimo aqui, viu, produção? É rapidinho mesmo. Só para contar esse testemunho que aconteceu esse final de semana. Eu, no acampamento de cura e libertação, trabalhei ali na acolhida da Canção Nova, e chegou uma senhora ali muito simpática, dizendo assim, olha, queria entregar isso aqui na sua mão. É um tapete de banheiro que eu mesmo fiz, mas eu tenho uma enfermidade, eu não consigo controlar direito os movimentos da minha mão, mas, pela graça de Deus, eu consegui fazer esse tapete de banheiro. E fiz uma rifa no ônibus para que nós pudéssemos ajudar a Canção Nova. A pessoa que ganhou na rifa, ela quis doar de volta para a Canção Nova. E a rifa deu R$ 180,00, mas eu não queria, Lúcio, dar um valor picado para a Canção Nova. Então, eu tirei mais R$ 20,00 do meu bolso, e estou aqui oferecendo para vocês os R$ 200,00, mais o tapete de banheiro. Está lá na acolhida, daqui a pouco deve chegar aqui no Juntos Somos Mais, a gente conta essa história melhor para você. Mas foi emocionante o testemunho e perceber justamente isso que a Cris falou. Está vindo para a Canção Nova? Traz para cá também a sua doação e artesanato, que ela vai fazer muita gente evangelizada, viu? É isso aí. Olha que contribuição que a gente traz aqui no Juntos Somos Mais, em cada gesto de amor, em cada iniciativa que chega para somar na campanha do Projeto da Emi Almas. Mas agora, André, Lúcio, Peter, nós vamos conhecer mais uma pessoa que disse o sim à evangelização. Agora a gente vai lá para a cidade de São José dos Campos e vamos conhecer a Viviane. Viviane, conta para a gente o que é para você ser Canção Nova? Ser Canção Nova é experimentar um pedacinho do céu aqui na Terra. É também sinônimo de gratidão. Se hoje eu sou sócia à Canção Nova, é para agradecer tantas transformações que aconteceram na minha vida e na minha família. Tomei para mim um propósito quando compreendi o sentido da evangelização por meio da Canção Nova. Me tornei sócia. Eu também ajudo a manter esta obra. Agora, seja você também um sócio evangelizador. Muito obrigado, Viviane. Obrigado porque tudo o que você faz é a evangelização que a Canção Nova transforma pelo sistema Canção Nova de comunicação, pelos nossos eventos, pelo dia a dia aqui na nossa missão. Obrigado, viu? Viviane, aquele abraço assim, em nome de toda a Canção Nova, em especial pelo nome do Monsenhor Jonas Abib. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. E eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. Está chegando, viu? Chegou aquela promoção mais esperada do ano. Aqui na Canção Nova, a gente chama de Black Weekend Canção Nova. Isso, Black Weekend Canção Nova. É a semana Canção Nova que você tem descontos exorbitantes para que você possa investir na sua evangelização. Olha, são até 40% de desconto. Então, entra no site, loja.cancionova.com e vai olhando ali onde estão os produtos com maior desconto para você já colocar logo no seu carrinho e deixar a evangelização correr solta. O legal, Cris e André, que nós já estamos aproximando do Natal. Então, já aproveita e antecipa os seus presentes que evangelizam. Isso mesmo. Aproveita dessa semana, onde nós temos até 40% de desconto, e já vai presenteando aí todo mundo que você quer presentear da sua família. Inclusive, eu vou te dar uma dica aqui já em minhas mãos e quero lançar um desafio, entendeu, Cris e André? Porque eu estava aqui observando o livro e pensando assim, poxa, mas como é que eu vou falar mesmo do livro? Não é? E aí? Aí eu pensei assim, bom, eu posso simplesmente dizer tudo que está escrito aqui ou eu posso fazer um desafio para a família Canção Nova, onde eu e você vamos fazer juntos a experiência de ler o livro. e depois a gente partilha um para o outro como foi a experiência com esse livro. Ele é baseado no Evangelho de São Marcos, trata esse Evangelho que é muito conhecido por nós e nos desafia a viver da fé no cotidiano, nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Feito o desafio? Você pede o seu aí e eu peço o meu aqui. E a gente começa a leitura, beleza? 12-3-1-86-2600 ou então loja.cancionova.com Olha, um detalhe, viu? 40% dos vestuários, ok? 40% dos vestuários na Black Week Canção Nova, mas ali tem mais uma infinidade de descontos para você procurar. Entra no site e comece a escarafunchar lá, porque é a hora de você investir na evangelização. Combinados? Valeu! É isso aí, gente. Vamos seguindo. E olha, quero fazer um convite muito legal para você, porque já comecei introduzindo, né? Nós estamos neste tempo forte que são as sete jornadas de oração e hoje é o dia de mais uma dessas jornadas e é dia de pararmos de fato e entendermos que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco. É por mim, é por você, é por toda a Canção Nova, é por toda a família Canção Nova, mas é pela sua família também. E hoje eu quero convidar você a fazer duas coisas nas nossas redes sociais. A primeira é convidar alguém para rezar com você nesta jornada de oração, deste dia, dentro destas sete jornadas que nós estamos fazendo. E a segunda é para você marcar alguém por quem você está rezando. Beleza? Primeira, convidar alguém para rezar com você. Então marca lá. E a segunda é marcar alguém por quem você está rezando. Tá bom? facebook.com.br ou pelos nossos Instagram. Tem plural Instagram? O Peter responde. Você que é uma pessoa... Apertou o parafuso, o Peter responde. Tem plural? Tá na web. É só procurar na web. Mais uma pesquisa rápida aí, com certeza. Fácil. Plural de Instagram. É Instagram? É Instagram? Ou é Instagram? Não importa. O importante é você participar conosco. Isso, de fato, é importante. Você pode participar pelo Instagram da TV Canção Nova ou pelo meu Instagram, André Florenciene. Fala nas contas do Instagram. Nas contas do Instagram. Aí sim. Nas várias contas do Instagram. O Instagram continua no singular. Muito bem. Tá aí, ó. O que é isso? A gente sabia que o Peter hoje, ele veio no programa só para esclarecer isso para a gente. Viu? Obrigado, gente. Boa tarde. Ele vai cantar assim, né? Vai dar um plus para a gente, né? Mas ele veio só para isso. Mas olha, então você pode participar pelo arroba TV Canção Nova, pelo arroba André Florenciene, CricilvaCN, ou Lúcio Domício UnderlineCN. Beleza? Não se esqueça. Marca alguém por quem você vai rezar e marca alguém que você está convidando para rezar conosco. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar você aqui. E lembrando, André, que esta é a quinta edição já desta campanha das sete jornadas de oração. Ela acontece na terceira, terça-feira do mês. Muito bem, né? Para mim, direitinho. E é sempre bom trazer esse momento de oração, esse momento de unidade, onde a família Canção Nova está juntas, rezando por cada intenção que é apresentada, que é confiada, cada pessoa que com certeza será marcada neste momento. É bonito porque quando a gente marca, a gente está lembrando de alguém, né, André? Isso é muito bacana. Quem sabe aquela pessoa que você está marcando, que veio ao seu coração, a providência divina já está ali, com certeza, fazendo a obra, restaurando, transformando, e aquilo que ela mais necessita. Mas eu quero perguntar também aqui para o Peter. Quem você vai marcar, hein, Peter? Para estar aqui neste momento de oração, de intercessão conosco. Bem-vindo. Muito obrigado. É sempre uma alegria estarmos aqui no Juntos Somos Mais. Com certeza, a gente marca aquelas pessoas que já acompanham a Canção Nova há tanto tempo, que têm amor a essa obra Canção Nova. Então, a gente marca nas mídias sociais você que já tem esse carinho especial e que quer rezar conosco. E aí, a gente estende esse convite de fazer uma experiência. Isso que é o interessante da Canção Nova. Nós estamos sempre propagando, levando, divulgando, não um merchan ou uma frase pronta. Na verdade, o que a Canção Nova acaba levando é uma pessoa. E, como uma pessoa, a gente tem uma experiência. Então, esse convite é para você, para você ter uma experiência com aquele ao qual a Canção Nova anuncia. Então, marcamos todos da família Canção Nova. E você que é família Canção Nova, marque também aquela pessoa que também precisa ter uma experiência com aquele que a Canção Nova anuncia. Quem é aquele? Aquele é o Jesus Cristo. Aquele que veio nos trazer a salvação. Então, convite estendido aí. E eu vou fazer o seguinte agora, Peter. Eu vou convidar quem está acompanhando Juntos Somos Mais a fazer uma experiência com Jesus na música. Porque, afinal de contas, somos uma Canção Nova. E a musicalidade da Canção Nova leva Jesus até o seu coração e a sua vida. Canta para a gente. Vamos lá. Tem música boa por aí, né? Então, vamos cantando. Construindo a nossa esperança nesse Jesus que está no controle de todas as coisas. Vamos cantar. Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Construirei A minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Construirei A minha casa Pois só em ti Minha alma Achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar Só em ti, Senhor Só em ti Minha alma Minha alma Achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar E o meu coração E o meu coração Veja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Que aqui é meu lugar E o meu coração E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é meu lugar Eita nós Vamos voltar para a terra Subir aqui Ei, olha só Eu quero partilhar uma coisa com você Sabe quem é o Davi? Não, né? Vou te contar O Davi é uma criança De seis anos de idade Que nem o transplante de fígado Resolveria a situação dele Ele precisa da minha oração E da sua oração Então eu estou marcando aqui No meu coração O Davi Essa criança É por ele em especial Que eu estou vivenciando Essa jornada de oração Do mês de outubro Além, claro, de rezar Por cada um dos sócios evangelizadores Isso é de praxe Mas na missa do meio dia Padre Evandro falou dessa criança E eu fiquei com o coração muito tocado E assumi o Davi Nas minhas orações Estou clamando esse milagre Para a vida dele E da família dele O tema dessa campanha de oração Do mês de outubro É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia É o Salmo 1 E nós convidamos o Padre Francisco Para estar conosco no Juntos Somos Mais Para a gente bater um papo Sobre esse tema da jornada Sua bênção Padre Muito bem-vindo E o Senhor já pode chegar Abençoando a gente Já respondendo a pergunta Essa mensagem Que está neste Salmo O que ela nos traz? A confiança vem de acreditar, né? E vem de fé Então O Salmo quer dizer o seguinte Feliz é aquele que não vive Conforme os pensamentos deste mundo Do mundano Mas que vive conforme A vontade do nosso Senhor Então o que é confiar É se lançar É se jogar É deixar Deus ser tudo E fazer a vontade do nosso Senhor Em todos os momentos Bons ou ruins É feliz quem a Deus se confia Padre Nós sabemos que A alegria do Senhor É a nossa força Isso mesmo Ótimo Mas como a nossa alegria Pode ser instrumento De Deus para os outros Vivenciando no dia a dia Aquilo que você é, né? A experiência que você faz Como eu te falava Com a pessoa de Jesus Me leva a viver No meu cotidiano É certeza De que eu sou feliz Na felicidade do mundo Uma felicidade que vem Do próprio Deus Uma experiência Que fazemos diariamente Com o Senhor Uma experiência Que não vai Nos livrar Dos dificuldades Dos problemas Mas quem dá a certeza De que Deus está conosco sempre Então é esse testemunho Que nós temos que dar Todos os dias, né? Deus está comigo Deus me ajuda Eu confio nele E vou levar para as pessoas Que estão em casa Minha certeza Deus está com você Em todos os momentos Confia nele É isso Bonito, né? Ô padre E se tiver alguém agora Acompanhando aqui O Juntos Somos Mais Nos vendo falar Sobre este dia também De oração Falando desse salmo Tão lindo aí, né? É feliz É feliz É bonito isso, né? Quem a Deus Se confia Eu vou fazer a pergunta Agora para você Que quem sabe Esteja pensando Dessa forma Me veio, né? Como manter essa alegria Em meio A tanta tribulação? Olha, às vezes Não é fácil, né Cris? Manter a alegria Diante de um mundo Tão difícil Tanta dificuldade Que as pessoas Estão passando hoje Mas eu acho que A certeza que nós temos Em Deus Nos leva a ir além Das dificuldades, né? Dificuldade vai ter sempre Termina uma Começa a outra Termina a nossa vida Mas o importante É saber que Deus não deixa você sozinho Deus não desampara Nunca aqueles Que o servem Porque Deus ama muito A cada um de nós Né? Então No dia a dia de hoje Você precisa Onde você vai Onde você As pessoas que você Conversa Você frequenta Passar isso para as pessoas Com o seu testemunho Andar com o rosto Mais feliz Um sorriso Mais aberto, né? Não andar com a cara Fechada Sempre negativo Não Quem tem nosso Senhor Na vida É a pessoa De superação Supera sempre Nas coisas Dificuldades A gente vai superando Vai levando a vida Com alegria Sabendo que Deus Está conosco Que a nossa confiança Está dentro Está no mundo Isso é que importa Porque dificuldades Vamos ter sempre Na Canção Nova Quanto tempo Canção Nova existe, né? Todo mês a mesma coisa Eu falo sempre Para as pessoas Da Canção Nova 21 anos Toda vez É a mesma coisa, né? A gente está aqui Pedindo Vamos lá Vamos lá Sócio de Canção Nova E graças a Deus Estamos firmes, né? Estamos firmes Na fé de nosso Senhor Graças a Deus Continuamos firmes Na fé De nosso Senhor Viu? E olha Padre Quero trazer aqui Já algumas pessoas Que estão participando conosco Vivenciando já Esse tempo Das sete jornadas De oração É feliz Quem a Deus Se confia Sabe quem foi A primeira pessoa Que mandou mensagem Para a gente Hoje no Facebook Foi a Alzira Souza Ela que é lá de Natal Ela diz aqui Já estou ligada Juntos somos mais Amo todos vocês E ela pede oração Por toda a família dela Olha aí A dona Alzira Marcando presença Aí Bom demais Legal Aí também tem aqui A Ariane Duarte Olá Juntos somos mais Unidos Nesta jornada De oração E ela já completa A minha família Está protegida Pelo sangue De Jesus Amém É isso aí Aí a Neide Pilate Boa tarde irmãos Cris André Lúcio Amo vocês Juntos somos mais Rumo ao 100% Ser canção nova É bom demais A Helene Borges Boa tarde Vou convidar a minha irmã Ana Maria E E a minha Ela não deu para entender Aqui muito bem O que ela disse Mas para rezarmos Juntas Um abraço Para vocês Tem também A Sheila Carolina Que ela só diz assim Juntos somos mais E é coraçãozinho É florzinha Está aí Muito bom A Sônia Souza Juntos Opa A Sônia Souza Juntos somos mais Rezamos para os mais necessitados E as almas do purgatório Jesus rico Em misericórdia Eu confio em vós E também a Carmen Lúcia Campos Ela diz assim Para a Cris Poxa Cris Eu não sabia Que você estava Aqui em Belém do Pará Se eu soubesse Eu ia levar Para você Um algo a mais Ô Cris Não dá assim né Ô Carmen Desse jeito Fica difícil né A Cris não fala Tem que avisar né Tem que avisar Então da próxima vez Já fica certo Quando eu O Lúcio O Padre Francisco Estiver aqui O Peter Estiver aqui A gente vai avisar Para onde a gente vai Para que você possa Nos encontrar E entregar o seu algo a mais Muito bom Tudo certo Lúcia Combinado assim Faz uma meia culpa aí né A Ana Carolina Que está conosco Aqui também A Michelle Barros Rezemos por uma amiga Ela chama Tatiane Suelen E daqui a pouquinho A gente traz mais pessoas Também que estão Participando conosco Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Com esta oração Curtinha Essa ejaculatória Nós já vamos preparando O nosso coração Para esse momento De oração Aqui no Juntos Somos Mais Nós estamos nessa Jornada de oração E aqui também A gente dá essa parada Para rezarmos Com esta oração Nós queremos invocar O sangue de Jesus Para que Ele proteja A nossa família Proteja A nossa casa Proteja Aqueles que nós amamos A nossa família Ela está protegida Pelo sangue de Jesus A nossa casa Ela está protegida Pelo sangue de Jesus Todos aqueles Que nós amamos E nós colocamos Nas nossas orações Eles estão protegidos Pelo sangue De Jesus Nós temos tantas Tribulações Como o Padre Francisco Acabava de dizer São tantas tristezas Que vem nos assolando Quantas situações Que querem nos tirar A alegria Mas o nosso coração Fica firme Pois nós confiamos No poder Do sangue de Jesus E eu quero trazer Neste momento Da oração Não só o Davi Que eu estou rezando Por ele Mas todos aqueles Que precisam De um milagre De Deus Porque o que o Davi Essa criança De seis anos Precisa É de um milagre Que o fígado dele Seja curado Pelo sangue de Jesus Mas eu trago Todas as pessoas Que estão em busca De um milagre Neste momento Eu quero me unir A todo o povo brasileiro Que ainda sofre Com a Covid-19 Especialmente Os meus irmãos De comunidade Que estão doentes Com a Covid Eu rezo Por eles E peço Que uma única gota Do sangue de Cristo Seja derramada Sobre cada um deles Para que eles possam Experimentar Da cura E da libertação E quero também Trazer De uma maneira Muito especial Nessa jornada De oração Porque é feliz A quem a Deus Se confia Cada uma Das minhas irmãs De comunidade Cada uma das mulheres Do Brasil inteiro Que querem engravidar E que pedem Essa graça A Deus Eu quero pedir Nessa jornada De oração A graça Necessária Para cada uma Dessas pessoas Que rezam Pedindo a gravidez Eu quero pedir A graça De sermos Reabastecidos Na nossa fé Eu quero convidar Você a se juntar A nós Neste momento Para rezar Pedindo ao Senhor Renove a nossa fé Senhor Renove a nossa Confiança em Ti É tão lindo Quando nós Temos esses momentos De parada De oração De intercessão Porque a oração Também renova A nossa alegria Renova a nossa fé A nossa confiança Em Deus Percebo que Esse momento de graça Através das sete Jornadas de oração Nos leva ainda mais A abraçar A dor do outro A ter empatia Mas também Unidade Com os sofrimentos De todos aqueles Que estão passando Por diversas Tribulações Por isso eu quero mesmo Convidar a você Aí se apresentando Aí colocando A sua vida As suas intenções Mas acima de tudo Pedindo ao Senhor Renove Senhor A minha fé Renove a minha confiança Em Ti Que eu não desconfie Do Teu projeto Na minha vida Que eu não desconfie Do Teu poder Que eu não desconfie Da Tua graça Da Tua misericórdia Assim como Lúcio Trouxe um nome Para apresentar Eu também quero apresentar O Sérgio De Campos Novos De Cunha Alguém que ama Tanto a Canção Nova A sua família Que também faz parte Da família A Canção Nova Se encontra hospitalizado Se encontra hospitalizado Precisando de um milagre De Deus Na sua saúde Na sua vida Eu apresento agora Também com muita confiança Ao Senhor Clamando por sua vida O restabelecimento Da sua saúde Por todos os enfermos Aqueles que se encontram Em leitos dos hospitais Vamos colocar também A vida Do Pio Que é nosso cinegrafista Nosso colaborador Ele que Também passa Por um momento De enfermidade Também quero trazer aqui A Rafaela Que compartilhou Comigo aqui O testemunho Mas também Aquilo que ela vive Coloco você também Neste momento Em oração E tantas pessoas Que todos os dias Nos pedem Pelas nossas redes sociais Todos os dias Nos abordam De alguma forma Para pedir socorro Em nossas orações Confiando que Deus Vai nos ouvir Porque nós somos Da canção nova Mas agora Neste momento Eu quero Não dizer Que somos privilegiados Porque somos Da canção nova Mas nos unimos Em oração Por aquilo que você Está vivendo E sofrendo Nós queremos agora Nos unir Nos unir a você E nós da comunidade Não temos este Este mérito Nós somos mais ouvidos Do que você Porque estamos aqui Não de forma alguma Nós estamos aqui Para relembrar você De que pela força Da oração Tudo pode ser mudado E é isso que nós Queremos fazer Neste momento Lembrar você Que pela força Da nossa oração Da oração Da nossa família Da nossa comunidade Tudo pode ser mudado Pedras podem ser Derrubadas Cadeias podem ser Abertas Algemas podem ser Abertas Sim Nós podemos Vencer No nome de Jesus Orando juntos Oremos meus irmãos Oremos com fé E como corpo Canção nova Que eu me exato Para você Que é sócio Canção nova A você Que passa Pelo desemprego A você Que está Muitos meses Desempregado A você Que não tem O que dá Para o seu filho Comer A você Que passa Por dificuldades Na sua saúde A você Que está Com uma doença Incurável Estamos aqui Em comunidade Rezando por você Neste momento A você Que é nosso Anjo da confiança A você Que passa Por uma Intribulações De lutas No dia a dia Com os filhos Pelo seu matrimônio Pelo nosso Brasil Pela nossa igreja Todos vocês Que estão nos vendo Nesta hora Em todo o sistema Canção nova De comunicação Para que o Senhor Através da nossa oração Ele possa agir Na sua vida E te levar A confiança Nele Você que perdeu A confiança Você que perdeu A sua alegria Você que perdeu O brilho Dos seus olhos Tudo que você Tem vivido Nos últimos tempos Eu digo Para você Nesta hora O Senhor O Senhor está contigo O Senhor está com você O Senhor não te abandonou Nunca O Senhor nunca Vai te abandonar Porque Ele é Deus Ele é Pai Ele é Senhor E o Senhor Agora possa te levantar Dessa prostação Desse desânimo Dessa dor Que você está vivendo Você que perdeu O seu filho Por causa dos acidentes Você que perdeu O seu filho Por causa do mundo Das drogas Por causa do tráfico Você que perdeu O seu filho Por causa do acidente De trânsito O Senhor está contigo O Senhor não te abandonou Eu sei que a dor É grande A dor é muito grande A dor de perder Um parente Mas o Senhor Está com você O Senhor está Do seu lado O Senhor não Te desamparou Você que passa Por uma depressão Profunda Levanta a sua cabeça Neste momento O Senhor está com você O Senhor vai te levantar Você que perdeu A alegria Porque você falou assim Porque eu estou Com esta doença Eu não mereço Passar por isso Eu digo para você Meu querido Minha querida O Senhor está Com você Neste momento de dor Ele vai te levantar Então solta a sua voz E vai deixando Que o Espírito Santo Vá te conduzindo Neste momento Eu sei que o tempo É curto Mas vamos deixando Essa graça acontecer Porque eu tenho certeza De que o Senhor Está ouvindo As suas preces Agora A sua súplica O Senhor está ouvindo O seu clamor Estamos rezando Por tantas dificuldades Tantas situações Chega aqui para nós Para nossas mídias sociais Situações às vezes Difíceis Mas o Senhor Está contigo Tem uma frase Que ela diz assim O perdão É desculpar O indesculpável Ter fé É acreditar no inacreditável E esperar É ter esperança Mesmo em meio A desesperança Vou repetir Perdoar É desculpar O indesculpável Ter fé É acreditar no inacreditável E esperar É ter esperança Mesmo em meio Às desesperanças Talvez você esteja Desesperançado Agora Sem fé Também porque não dizer Talvez até com dificuldade De te perdoar Porque você tem Todos os motivos Do mundo Para fazer Para não fazê-lo Mas o Senhor Na cora Quer nos libertar E isso o Senhor Coloca forte No meu coração O Senhor quer nos libertar Das nossas Impossibilidades Colocando diante de nós A onipotência dele O Senhor Ele quer abrir um horizonte Para todos nós Porque nós não fazemos Somente aquilo Que a gente consegue Porque quando a gente Não consegue mais Certas coisas Deus abre um portão Imenso Porque ele é onipotente Ele pode fazer tudo Então meu irmão Minha irmã Se você chegou No final das suas forças No limite No limite Da sua fé O Senhor agora Quer abrir Este portão Imenso Que é Uma graça Que ele coloca Diante de nós Seja livre agora Porque você Não faz somente Aquilo que você consegue Porque existe um Deus Onipotente Do seu lado E sim Você pode fazer Até mesmo aquilo Que você não consegue Você pode esperar Até mesmo quando você Não consegue mais esperar Por isso Senhor Vem Nos faça livres Porque o Senhor Pode tudo Em nós Através de nós O Senhor pode tudo Seja livre Seja livre Seja livre Cante isso Hoje livre sou Hoje livre sou Tenho sede Da tua graça Cada dia A mais Sou mais forte Sou mais forte E vou mais longe Quando aqui Estás Com palavras De amor Te adoro Senhor Hoje livre sou Meu tesouro Minha herança Já pedimos Padre A benção Cada pessoa Que teve oportunidade De rezar conosco Acompanhar esse momento E aproveito também Peço a benção Aos novos membros Desta família Aos novos sócios Evangelizadores E já agradecendo Ao Senhor também Por cada pessoa Que nos ajuda A chegar Neste dia Aos 52% Da nossa campanha Graças a Deus Antes da benção Que eu dou um aviso Eu vou estar em São Paulo Sábado que vem 23 Eu Rogerinho E o Édito Da nossa casa de missão Às 15 horas Vai ser muito bom O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deste cada um de vós Sobre nossos sócios Nossos anjos Da confiança Aos novos que chegaram hoje A benção do Senhor Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Aproveitamos também Agradecemos Aos 76 novos sócios Adultos Que chegam para a família E aos 36 novos sócios Kids Que bom Está aí Olha Bem-vindos todos A família Obrigado Peter Pela sua vinda aqui Que Deus abençoe E canta para a gente Até amanhã Se Deus quiser Hoje livre sou Meu tesouro Minha herança Meu supremo bem Nem tripulações Nem dor Podem nos separar E jamais irão ver O que o amor selou Hoje livre sou 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 Tchau, tchau.